Olá, seus caburets! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Roseno, o indiano, e hoje eu vou trazer para vocês uma nova configuração que eu fiz para colocar a minha câmera 360 no capacete. Eu mandei fazer suporte com um rapaz lá do Rio Grande do Sul, que eu não lembro mais o nome. Eu pedi para ele fazer um suporte em uma impressora 3D. Está aqui, esse suporte aqui, que é um suporte tipo 1L, e ele encaixa aqui no mesmo suporte que é encaixado a outra câmera, no caso a GoPro. Ela é encaixada aqui. Então desta forma aqui, o capacete é assim e eu vou colocar a câmera aqui. Olha só, olha como vai ficar a câmera aqui. Vai ficar muito bom. Vamos fazer o teste logo. Primeiro você vai tirar a tampinha da câmera aqui, para colocar o adaptador de microfone, porque essa câmera aqui, ela tem microfone. Mas se você for andar na rua com a moto, não vai ficar bom, porque os microfones, o vento vai atrapalhar o microfone todo, vai ficar ruim. Então você vai tirar essa tampinha aqui, você pega a tampinha aqui, você abre ela, soltou, ela fica presa. Está vendo aqui ela fica presa? Mas você não pode deixar ela aqui, porque se você deixar ela aqui, ela vai ficar aparecendo na câmera. Isso pode atrapalhar na hora da câmera dar o zoom ou não, para fazer o foco ou não. Então eu vou tirar aqui, tirei. Vou deixar aqui separado. No caso de uma chuva, você só tiraria o microfone, colocaria a tampa e pronto. Agora, como é que eu vou fazer para colocar a câmera aqui? Eu pensei que esse próprio pino da GoPro pudesse encaixar. Então eu fiz o teste e não encaixa, porque a câmera aqui é de um quarto, se não me engano, e o pino é mais fino. Então, olha, não dá rosca aí. Então eu vou fazer o que? Eu teria que comprar um parafuso específico para colocar aqui. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei um parafuso, parafuso comum, desse parafuso que você tem aí. Cortei a cabeça aqui, a porquinha, tirei a cabeça dele aqui. Inclusive, a parte que eu cortei ficou até feinha aqui. Não sei se a câmera dá para pegar. Então você pega essa parte lisa aqui e coloca para cima, que é a parte que vai encaixar na câmera. Essa porca aqui eu coloquei só para, se precisar dela, para comprar alguma coisa. Eu deixei ela aqui, mas acho que não vou precisar dela não. Essa aqui eu vou precisar, porque essa aqui eu peguei esse negocinho de plástico, que veio com o suporte e coloquei aqui. A rosca é a mesma, tá? Essa porca aqui eu vou colocar embaixo só para ele não soltar, tá? Para ele não soltar quando eu colocar a câmera. Então vamos ver se vai dar certo? Vamos colocar a câmera aqui. Essa é a parte da frente, tá? Que é lisa. A parte de trás é essa com o visor. Então eu vou colocar o visor para mim. Porém, se eu colocar o visor para mim, esse botãozinho de ligar a câmera, vai ficar do lado de dentro. Mas eu acho que dá para colocar o dedinho aqui e gravar, tá? Então vamos fazer o teste? Vamos lá. Vamos pegar a câmera aqui, colocar na posição, assim. Vou pegar esse parafuso. Meu medo é só esse suporte não aguentar e quebrar, porque esse suporte é feito de uma câmera 3D. Então pode ser que ele não seja tão resistente. Ficou top, né? Vou apertar bastante agora e vou usar mais uma porca. Essa porquinha aqui, para dar mais um aperto por fora, para garantir que ele não vá soltar. Não vou nem apertar com a chave. Vou apertar só com a mão mesmo. Porque eu não estou com a chave aqui, a chave está lá embaixo. Mas de vez em quando, quando eu estiver andando, que eu vou fazer o teste, vou andar com ela. Eu vou parar e dar uma olhadinha para ver se está ok. Bom, deixa eu só passar um pano aqui para ver se eu limpo. Essa lente, ela está um pouquinho suja. Eu tenho um pano, não sei onde ela está. Deixa eu só passar o paninho. A lente que vai filmar é a da frente. A de trás, ela vai filmar também, mas na hora da edição eu só vou utilizar a câmera da frente. Essa câmera tem um arranhão na frente, que foi uma queda que ela sofreu. Até hoje eu não descobri como tirar. E para comprar uma lente para trocar é meio complicado. O maior risco é essa câmera cair e quebrar essa lente. Porque se quebrar essa lente, já era. Vou ter que comprar uma lente da China. E aqui, não conheço ninguém que faz a substituição. Agora, vou pegar o mesmo fio do microfone, que está aqui. Ele estava bem aqui assim, que aqui é para usar na GoPro. E esse encaixezinho que eu coloquei aqui é para colocar ele na frente. Só que eu vou utilizar para colocar ali. Aqui está o adaptador de microfone. Aqui está a entrada de microfone. Esse buraquinho. E ele tem a parte de carregar aqui também. Então, além dele estar com o microfone, você pode carregar também. Se por acaso a câmera descarregar no meio do caminho, só é você colocar uma powerbank, né? Dessa aqui, pegar o carregador e utilizar na câmera sem precisar tirar. Como ela é feita pela internet, você pode passar os arquivos tudo por celular. Então, você pode deixar aqui direto se você quiser. A câmera pode ficar aqui e você não precisa nem tirar. Pode formatar tudo sem estar mexendo na câmera. Aqui, é só encaixar direitinho aqui. Tem uma forma certa de encaixar ele. Isso aqui virado para baixo, hein? Pronto. Está encaixado. Para estar bem aqui. Para não soltar. Também de quebrar isso aqui. Vim com o microfone. Deixa eu ver se ele alcança. Alcançou. Encaixadinho certinho. Pronto. Agora, eu só vou colocar um outro bichinho desse aqui. Vou colocar aqui na frente para deixar o microfone não ficar solto. Para ele ficar preso aqui assim. Para ele não ficar pegando o vento. Olha só. Como ficou. Com um pouquinho grande, né? Se você olhar assim, ele ficou um pouquinho para frente, hein? Aqui, não importa se ele vai ficar assim ou assim ou assim. Não importa. Como ela é 360, de qualquer jeito, ela vai gravar, tá? Se você quiser, está ligado para baixo assim. Assim. Agora, eu vou fazer um teste. Vou ligar aqui. Vou fazer um teste para ver se está ok. Vamos lá. Para mim ligar ela, é só apertando aqui por dentro, hein? Eu consigo ligar ela, hein? Eu senti aqui que tem o... Pode ser com esse dedo também. Mas é melhor com esse. Porque eu coloquei o dedo aqui, hein? Senti. Só ia apertar. Então, fez o barulhinho. Está ligado. Nesse momento, a câmera já está ligada. Eu já estou falando com vocês aí, hein? Através da câmera. Já está filmando tudo aqui, hein? Inclusive, eu vou virar a câmera agora. Na verdade, eu não preciso nem mexer o capacete. Eu vou virar no sistema aqui. A câmera para trás. Agora, vocês estão vendo que a câmera está me gravando. Está vendo? Porque tem essa opção também. Só que está muito próximo, né? Ela tem que estar longe. Como ela está muito próxima, ela fica meio esquisita aqui. Mas eu posso subir e gravar mais a parte de cima. Está vendo aqui, hein? Ou eu posso descer e gravar mais a parte de baixo aqui também. Porque ela está gravando do meu lado também. Agora, eu vou jogar para frente de novo. Pronto. A câmera agora está na frente. Está gravando aí. E a mesma coisa também. Eu posso pegar a câmera. Isso. Ou pegar o sistema, né? No software. E subir. Está vendo aqui? Agora, eu estou gravando mais para cima aqui, hein? Agora, eu posso descer e gravar mais para baixo aqui, hein? Também. Eu posso fazer isso. Ou eu posso pegar a lateral aqui. Está gravando a lateral. Ou eu posso pegar essa outra lateral aqui. Ou eu posso dar um 360. Eu posso fazer o que eu quiser. Porque essa câmera é 360. Então, ficou perfeito. Tá? E o áudio que vocês estão vendo é esse áudio aí agora. Pode ser até que fique alto demais. Porque esse microfone é o microfone do Dacel. Muito bom. É o melhor microfone que eu já vi até hoje. Para a GoPro. E funcionou perfeitamente nela. Então, a qualidade do áudio está ótimo nela também. Por que eu estou dizendo que está perfeito se eu não estou vendo ainda? É porque eu já fiz um teste antes. É isso aí. A câmera funcionou perfeitamente. Agora, nós vamos para a rua fazer os testes nas entregas. Vamos ver se vai funcionar perfeitamente nas entregas. Na verdade, eu vou fazer entregas, né? É, sim. Eu vou fazer entregas. Eu queria fazer passageiro. Mas não vai dar para fazer passageiro hoje. Porque já é tarde. Hoje é no domingo. Já está uma hora da tarde já. Eu tenho que almoçar e tal. Então, eu vou fazer entrega mesmo. Entrega da Uber, né? Nas farmácias. Vamos ver como é que vai funcionar cada hora. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Para desligar é só colocar o dedinho aqui, hein? Olha. Colocou o dedinho. Você sentiu que pegou aqui. Ah, ela fica piscando aqui também. Não dá para você ver. Por aqui não dá para você ver que ela está piscando não, tá? Você tem que lembrar. Lembrou de ligar? Lembre de desligar. A luzinha fica desse lado. E da frente também, tá? Agora eu vou desligar. É só pegar o dedinho e apertar aqui, hein? Olha o barulhinho. Pronto. Desligou. Ela faz três barulhinhos. Para ligar ela faz dois barulhinhos. Para desligar ela faz três. Beleza? Está finalizado aqui. Vamos para a rua fazer o teste para ver como vai ficar essa câmera na rua. Eu acho que vai ficar bom demais. Beleza? Vamos para a rua. Depois, quando eu chegar à noite, a gente finaliza esse vídeo aqui. Mostrando como é que ficou a 360 no capacete para gravar um motovlog para a gente fazer as viagens. Nessa viagem que eu vou fazer agora, a viagem do Rota Sul, vai ficar ótimo. Acredito que vai ficar top demais, cara. Vai ser show. Vou até usar menos agora a GoProzinha. Porque isso aqui é uma GoPro 4. Hero 4. Bem antiga. Então, ela é chato para transferir os daquilo. Ela fica travando toda hora. E tem hora que eu preciso fazer alguma gravação. Quando eu aperto, ela trava. E se essa aqui ficar boa mesmo para eu não fazer as gravações na rua, vai ser com essa que eu vou fazer. Não vou comprar outra câmera agora, não. Talvez eu compre na viagem. Não sei. Mas, por enquanto, vai ser essa mesmo. Vamos lá para a rua. Vamos fazer o teste. Vamos ver como vai ficar. Cara, vai ficar top demais, eu acho. Vamos para a rua. Olha só. Se está piscando, está gravando. Fazendo o teste aqui na rua para ver se está funcionando direitinho. Com a câmera. Eu acredito que sim. Eu coloquei. É porque não dá para ver agora quando terminar a noite, quando eu finalizar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês que eu coloquei uma presilhazinha aqui no cabo para ele ficar fixado no capacete. Para ele não ficar. Vou passar novamente. Não tem ninguém aqui. Hoje é dia de domingo. Não está passando ninguém. Assim, para o vento não ficar batendo nele. Porque o vento pegando no capacete, tem tanto espaço na esquerda, o cara passa para a direita. Aqui, o espaço inteirinho na esquerda, o cara passa para a direita. Se o vento ficar batendo nele, ele pode folgar um pouquinho. Porque o encaixe do cabo tipo C, ele é bem curto. Então, se o vento bater muito forte, ele pode soltar. Se eu for usar ela na viagem, eu vou passar uma linha, alguma fita, alguma coisa. Para que ela fique fixa e não solte de jeito nenhum. Vou amarrar uma linha assim no adaptadorzinho do microfone, junto à câmera. Mas está aí. Estou com a Rosenita. Aqui, a Rosenita que perguntou muito sobre a Rosenita. E aí, como é que está a Rosenita? Estou aqui trabalhando com ela. Só que ela apresentou um probleminha. E quando essa moto apresenta um problema, é complicado. Porque eu já sei que os mecânicos não vão conseguir resolver de uma forma fácil. Da outra vez que ela apresentou o problema, eu fui assim. Eu levei centenas de mecânicos. Toda semana eu levava em um. E cada um dizia uma coisa. Dava um diagnóstico. E não era nada do que os caras falavam. Até hoje, me perguntam. E aí, Rosenita? Como foi? Você descobriu o problema da moto? Não, nunca descobri. Porque a moto estava com 100 mil. E ela estava perdendo força. Então, fui em vários mecânicos. Mandaram trocar a embreagem umas quatro vezes. Vou passar aqui uma e esperar não. O ruim é que, às vezes, os caras podem estar trabalhando hoje. E meter a multa, né? Eu levei... Foi dezenas de mecânicos. Eu troquei a embreagem quatro vezes. E o cara dizendo que era embreagem. Troca a embreagem. Eu trocava. No outro dia a moto estava com problema. E ela dizia, não é embreagem. Troca de novo. De caramba, meu. Eu já troquei essa embreagem. Não, mas... Aí trocava de novo. Eu troquei a embreagem quatro vezes. E não resolveu o problema. Aí eu fiquei injuriado. Peguei. Mandei eu fazer o motor na moto. A moto não estava precisando. Não estava fumaçando. Não estava nada. Só que eu digo, eu não vou descobrir. Eu mandei trocar tudo na moto. Eu gastei quatro mil reais. Troquei tudo. O motor inteiro por dentro. Troquei tudo. Aí pronto. A moto veio boa. Quando foi essa semana. A moto agora está com quanto? 217 mil. Eu troquei. Eu fiz o motor dela com cem mil. Então ela já rodou mais 117 mil. Só que teve um tempo que o cabo estava quebrado. Eu rodei um tempão aí. Uns quinze dias. Sem marcar o valor sim. Então esses 17 mil aqui já passou de 17 mil. Já está uns 25 ou 30. Sei lá. Por aí. Mas. Vamos lá. 217 mil. O problema que ela apresentou agora é o seguinte. Se eu desligar a moto aqui. A moto não liga mais. Na partida. E como é que acontece? Vamos lá. Para a gente entender como é que isso acontece. Do nada. Ela descarrega a bateria. Ela está carregada aqui agora. Está carregada. Se eu desligar aqui. Ligada vai funcionar. Beleza e tal. Daqui a uma hora mais ou menos ela está descarregada. Aí ela está descarregada. Não pega de jeito nenhum. Não acende nem a luzinha ali. A cinta fica bem fraquinha. Aquela luzinha ali. A cinta fica bem fraquinha. Ela descarrega totalmente. Aí eu tenho que empurrar a moto. Para pegar no tranco. Beleza. Eu empurro a moto para pegar no tranco. Demora um pouquinho. E isso. Fica um tempinho. Uma meia hora. Uns 40 minutos. Eu trabalhando aqui. Toda vez que eu desligo a moto. Tenho que empurrar no tranco. Depois ela volta ao normal. Do nada. Volta ao normal. Carrega tudo. Fica tudo acesinho aqui. Belezinha. Você bate na partida. Pega de boa. Sem problema nenhum. Aí roda por mais um tempo. Daqui a umas duas ou três horas. Ela volta. O mesmo problema de inovar. Ela descarrega do nada. Você está andando aqui. De repente ela começa a ficar fraco ali a luz. Quando você desliga aqui. Liga e acabou. Não pega mais. Aí eu digo. Tem duas formas de saber. Aí eu levei no mecânico. O mecânico olhou. Na primeira hora ele disse a bateria. Eu disse. Cara. Tem certeza que essa bateria. Essa bateria tem sete meses. E eu comprei essa bateria aqui. Aí ele. Aí foi lá. Fez o teste. Tal. Colocou o. O carregador de bateria. Deu a carga na bateria. Mediu tudo. Ele disse. Vou medir o estator. Ele mediu o estator. Ele disse. Na hora ele disse. É o estator. Eu disse. É. Pode ser o estator. Beleza. Troca o estator. Eu. Beleza. Vamos lá. Troca o estator. Gastei 365 reais. Para mão de obra. Estator. Junto e tal. Trocou o estator. Levei a moto para casa. Ele tinha carregado a bateria. Não é? Porque carregou a bateria com o carregador. Levei a moto para casa. Quando cheguei em casa. Guardei a moto. Foi de manhã. À noite eu fui trabalhar. Quando eu bati a partida. A moto pegou de boa. Fui trabalhar. Às seis horas da noite. Quando for às oito horas da noite. O cara está aqui dizendo que vai entrar. E não entra. Quando for às oito horas da noite. Que eu pego a moto. A moto. Que eu desliguei a moto. Estava lá em Moema. Desliguei a moto. Quando eu fui ligar aqui. Ligar. Acabou. Sem bateria. Nem acendi a luzinha ali. Eu disse. Não. Não é possível. Aí lá vai eu. Empurrar a moto. Empurrei a moto. Aí parou lá na frente de novo. Para fazer outra entrega. De novo. Na terceira entrega. De novo. Quando foi na quarta entrega. Olha ela carregada de novo. Sem problema nenhum. Bateu. A partida. Pegou. Aí rodou tudo. Beleza. Quando foi. Aí eu guardei a moto. Quando foi hoje de manhã. Agora de manhã não. Agora. Quando eu peguei a moto. Né. Voltei para pegar o celular. Quando eu. Peguei o celular. Que cheguei aqui. Que batia a partida. Olha a moto desligada de novo. Sem bateria. Deuxi. Não acredito. Como é que estava carregada agora. E a bicha está sem bateria. Ou seja. Alguma coisa. Puxa a bateria. De uma forma tão tremenda. Que ela descarrega a bateria. Na hora. Na hora. Descarregou. Segundos. Aí. Não foi o extator. Certeza que não foi o extator. Porque o extator é novo. Né. Vou levar amanhã. Hoje é domingo. Né. Vou levar amanhã. Na cara ele vai dizer que é a bateria. Não. É a bateria. Digo. Pô. Era o extator. Agora é a bateria. Não. É a bateria. Vai dizer. É de certeza. Não tem. Não tem outra. Ele vai dizer que é a bateria. Só que da outra vez. Foi a mesma coisa. E eu troquei a bateria. A bateria ficou boa. Mas com. Seis meses. Apresentou o mesmo problema. E uma bateria para passar seis meses só. Eu acredito que é uma bateria para passar pelo menos dois anos. Mas não sei. Então. Foi uma pioneira a bateria que eu coloquei aqui. Vamos ver. Vamos almoçar ali agora no Brás. E vamos ver amanhã. Qual é o diagnóstico que ele vai dar. Nunca mais vim aqui assistir um filme. O Ralph estava até falando de um filme que ele assistiu. Essa semana. Eu vou até perguntar ele que filme foi que ele disse que é bom. E eu vou vir aqui. Na verdade. Eu não gosto de shopping. Ele é mais caro. E quando eu vou assistir filme. Eu vou no. Diadema. Que eu moro mais próximo de Diadema. Do que desse shopping aqui. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí